Com as pontas bem ralecas, né? Cabelo, tá? Cortei, gente. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou cortar o meu cabelo. Olha só, gente, como tá meu cabelo, ó. Tá bem grande. Mas nos últimos vídeos aí, quem acompanha o canal, tem reclamado muito com vocês que tá muito ressecada as pontas e já não sei mais o que fazer. Vocês mandaram eu cortar, então eu vou cortar hoje o meu cabelo em casa junto com vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece. Clica no like aí, mulher, pra me ajudar. Eu dou muita dica aqui no canal de cabelo, de pintura de cabelo, de cabelo loiro, de progressiva. Tanta coisa, gente, que eu faço aqui. Então clica no like aí pra me ajudar. Compartilha com alguma amiga, tá? Se inscreve no canal aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. É só clicar aí em cima. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês como tá meu cabelo. Tá sem desembaraçar. Eu vou cortar ele seco. Tem muita gente que gosta de cortar molhado. Mas hoje eu vou cortar seco com vocês, tá bom, gente? Olha só como que tá as pontas. Tá bem ralo, tá, gente? Tô achando a ponta muito, muito raleca. Então, assim, gente, quero cortar. Tá muito, muito feio, gente, nessas pontas. E, ó, gente, tem dois anos que eu cortei meu cabelo curtinho assim, chanel. Eu vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês e ele cresceu muito. Mas, gente, ele cresceu, porém, tá com essas pontas rasas. Vou virar aqui as costas pra vocês verem, tá? Nossa, deu um esboleiro ali atrás e vocês não conseguiram ver nada. Pera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Tá sem desembaraçar meu cabelo. Tá arrebentando muito, gente, ó. Só como que tá. É assim que meu cabelo cresce rápido, porque se eu arrebicar o meu cabelo, como é um cabelo loiro, as pontas vão arrebentando e vai ficando com aquele aspecto de ponta rara e acaba que eu tenho que cortar sempre. Então, o cabelo não cresce. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Se você quer que seu cabelo cresça muito, mulher, corta esse... Faz esse corte. Corta. Faz esse corte que eu vou fazer. De preferência, faça no salão, tá, gente? Mas eu vou fazer em casa sozinha aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Se vocês quiserem fazer também, não tem problema, tá? Que não dá erro. Mas façam com consciência. Não façam com pressa, gente. Não façam corte na hora de sair rápido. Marido tá chamando, namorado tá chamando. Não faz rápido, tá, gente? Faz com paciência. Então, vou aproveitar e vou fazer agora o meu corte. Agora chega de enrolação e vamos começar a fazer esse corte. Gente, eu vou começar desembaraçando o meu cabelo, que ele tá embaraçado, tá? Começar a desembaraçar aqui nas pontas. Cabelo doido, gente. Sempre embaraça. Não sei o que acontece. Sempre embaraça. Então, gente, bora lá cortar esse cabelo. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? É dividir o meu cabelo no meio. Então, é muito importante dividir no meio bem certinho, tá? Se você tem dificuldade de dividir o seu cabelo certinho no meio, chama alguém pra te ajudar, tá, gente? Porque tem que ficar bem retinho, ó. Tá bem divididinho no meio, gente. Gente, agora vocês vão precisar de duas puxinhas rabicó, chuchinha, qualquer coisa que vocês falam, né? Porque eu não sei de onde vocês são, porque tem gente lá do sul, lá do norte, todo lugar, tem gente. Vem nesse vídeo, né? Se Deus quiser. E aí, gente, vamos precisar de duas puxinhas. O que você vai fazer? Você vai amarrar aqui, ó, bem certinho. Junta bem o cabelo. Não deixa o cabelo pra fora, não, porque senão vai dar um rabo. E aí, amarra aqui bem certinho. Pode amarrar mais apertadinho, que o cabelo não sai do lugar. Aí, agora eu venho com o outro. E amarra aqui também. Aí, gente, deixa aqui assim na mesma altura, tá? Mesma altura. E aí ficou certinho, ó. Olha bem retinho assim no espelho. Ficou bem certinho. Agora eu vou vir com esses rabicózinhos assim de silicone. E vou amarrar na pontinha do cabelo. Se fosse eu cortando mesmo, gente, eu já ia passar a tesoura logo. Mas pra ficar certinho e ensinar pra vocês uma coisa direito, né? Não ensinar porcaria pra vocês. Aí eu vou amarrar aqui, ó. Onde eu quero cortar. Ó, vou cortar esse aqui, gente. Ai, meu coração! Tô com medo. Tá bom, gente, cabelo cresce. Aí, gente, vocês amarram aqui também bem certinho. Quando a minha mãe ver esse vídeo, ela vai querer me matar. Aí, gente, vocês unem assim certinho. Fica bem retinha na frente do espelho. E agora é a hora que a gente vai cortar. Galera, eu não tenho tesoura própria, então eu vou cortar com essa tesoura aqui mesmo que eu tenho em casa. Mas aconselho vocês a usar a tesoura própria pra cortar, né? Porque a tesoura própria, gente, é bem melhor. Porque parece que ela não deixa da ponta dupla, não sei. Mas eu sempre cortei com essas tesouras assim. E é isso aí, gente. Agora vamos cortar. E eu vou cortar, gente, em cima aqui do... Não, eu vou cortar debaixo do elástico mesmo pra ficar mais certinho, tá? Seja o que Deus quiser. Cortei, gente. Olha! Cortei muito, gente. Olha isso. Ai, meu Deus! Curtindo o ovo. Mas tá bom, gente. Como eu falei, eu acabo já tá precisando muito disso. Vocês não têm noção, ó. Ficou só uma micózinha aqui. Aí eu vou ajeitar ele aqui no pontinho. Sujar o chão todo, né? Fazer o quê? Aí, gente, ajeitei aqui. E agora eu vou cortar o outro lado. Cortar, gente, o outro lado. Ó. Ai, meu coração. Ai, minha pressão. Ah! Gente, cortamos. Olha essas pontas. Adeus, pontas ressecadas. Ficou assim, gente. Agora a gente vai tirar essas rabicózinhas aqui. Ó. Corre é taça, né? Mas aí a gente vai ter que... Dar uma desfiada aqui nas pontas, né, gente? E aí agora eu junto aqui as duas pra ver se tá certo, ó. Parece que tá bem tortinho, ó. Agora eu vou acertar isso daqui. Gente, como essa ponta aqui tá maior, então eu vou ter que tirar nela, né? Vou ter que... Vou ter que tentar cortar aqui. Eu não sabia que eu tinha tanto cabelo assim. Mas eu vou ter que cortar aqui a ponta pra dar uma acertada. Eu vou sujar a minha casa todinha com isso aqui. Ó. Agora parece que deu uma acertada. E agora a gente vai tirar esse rabicó aqui. Meu Deus! Gente. Socorro! Tá muito curto. Eu não acredito que eu fiz isso. Agora a gente vai juntar aqui. Gente, vocês viram que ficou essa ponta aqui muito pra frente, né? Então eu vou dividir aqui essa parte aqui do cabelo, essa frente. Pra gente dar uma acertada, né? Porque não ficou muito legal. Ó. Vou tirar aqui. Vou segurar aqui com a mão. E vou dar uma arredondada. Ó. Aí eu meço. Do mesmo tamanho. E aqui também, né? A gente tem que dar uma arredondada pra ele ficar... Pra ele ficar em formato de U. Que tá vendo quando eu viro de lado como que ele tá ficando? Então eu tenho que dar uma arredondada aqui. Corta o cabelo em casa. Meio tenso, né, galera? Ok? A gente nunca sabe o que pode acontecer. E agora, gente, eu vou dar uma arredondada nessas pontas. Porque ele ficou uma ponta muito cheia, né? Muito grossa. E a gente vai dar uma arredondada aqui. Aí, gente, pra arredondar essas pontas, já que ficou muito grossa, eu vou vir com a tesoura assim, em pé, tá? E vou ir fazendo isso aqui, ó. Pra tirar um pouco dessas pontas muito retas. Gente, eu tô até com medo de ver como que ficou lá atrás. Será que ficou bom? Vou virar pra trás pra vocês verem se ficou bom. Se tiver ficado ruim, vocês me falam. Então tá aí, gente. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Pra eu tirar minha dúvida de que tá certo, eu vou juntar meu cabelo assim. Eu vou fazer assim, ó, com a ponta. Segurar aqui pra ver se atrás tá certo. É, mais ou menos, né, gente? Tirar essa ponta aqui. Ó, eu tirei essa pontona, calma. Gente, olha a situação, tava essa ponta desse cabelo. Tava bem ressecada, né? Olha que aí, tava realmente precisando tirar. Gente, agora eu vou finalizar com a chapinha na ponta e mostro pra vocês o resultado. Tchau. 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 Então, meus amores, ficou assim meu cabelo, ó, eu gostei muito do resultado, o que vocês acharam? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal também, se você clicar no like aí, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos, então toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você vai receber o vídeo em primeira mão, amei, gente, olha só como que ficou mais saudável o cabelo, isso é porque eu nem lavei ainda depois que eu cortei e nem hidratei, então tenho certeza que meu cabelo vai ficar bem mais saudável a partir de agora, tá bom, galera? Então, se vocês querem fazer, cortar o cabelo em casa, cortem, mas cortem com cuidado, vocês viram aí no vídeo que eu fiquei bem apreensiva, né, gente, eu fiquei com um pouco de medo pra falar a verdade, mas, gente, é isso aí, a gente tem que arriscar, se não der certo, vocês correm pro cabeleireiro, então é isso, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tô postando vídeo aqui no canal quase todo dia, tá, gente, praticamente todo dia, então ativa o sininho pra você receber todos os vídeos. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!